Música O desafio de inovação é um projeto prioritário para o Instituto 3M. A gente investe nesse projeto porque a gente acredita muito nele. Acredita no projeto, acredita nos jovens, na escola pública. E acho que esse projeto é a melhor forma de fazer com que esses jovens sejam cada vez mais brilhantes e mais inovadores, mas com propostas de inovação aplicáveis à nossa sociedade. Nós desenvolvemos um projeto voltado para a inclusão dos deficientes visuais no ensino de química. Nós utilizamos a impressão 3D para produzir a tabela periódica em braile. E vem apresentar uma proposta para feirantes de produção de vegetais minimamente processados, utilizando hortaliças não comercializadas em hortifruti granjeiros. Esse fone de ouvido irá abafar ruídos presentes no nosso cotidiano, de maneira ativa e de maneira eletrônica. A gente está aqui na sétima edição. Eu acho que é muito importante destacar que são 102 projetos de 17 municípios diferentes. A gente está aqui com mais de 250 jovens finalistas, com seus professores orientadores. Então esse trabalho vem se intensificando, não só em abrangência de mais professores, mais estudantes, mas principalmente na profundidade. A gente vê jovens aqui buscando problemas de suas regiões, de suas escolas, de seus municípios e percebendo que com ciência e com tecnologia, se a gente se aprofunda no conhecimento, a gente consegue ter esse poder de começar a enfrentar melhor os problemas. Para isso a gente considera que o professor é vital, ele é o coração desse projeto mesmo, é o que faz o projeto acontecer. Então a gente passa o ano todo investindo na formação do professor, para que ele tenha a base de metodologia de pesquisa científica e poder ajudar os alunos a estruturar os seus próprios projetos. E aí ao longo do ano todo a gente também quer ver se o professor consegue colocar em prática aquilo que ele está aprendendo no curso. E para isso a amostra de ciências é na verdade a linha de chegada de uma grande maratona. Na nossa escola os alunos, inclusive a gente, jogava ou desperdiçava todos os vegetais que vinham na nossa merenda. Conseguimos fazer hortas nas escolas para incentivar os alunos a comer melhor, se alimentar melhor. O objetivo geral do projeto foi melhorar a autoestima das pessoas para que a gente pudesse diminuir os índices de bulimia, de anorexia e depressão. Desenvolver esse tipo de trabalho na escola é extremamente importante, porque esses alunos são desafiados a buscarem problemas. Então essa capacidade de observar, de formular, de caracterizar alguma coisa antes de começar a enfrentar um problema, que é a parte mais difícil. Porque não adianta a gente tentar enfrentar um problema que ainda não está bem compreendido. E eles se apropriam dos métodos da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, que é útil para a vida. Ainda que esses jovens às vezes escolham carreiras diferentes do projeto que eles estão desenvolvendo, eles estão se preparando para melhores escolhas, seguindo o rigor da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica. O principal objetivo do nosso trabalho é auxiliar na retirada do material plástico da natureza. A gente substitui os dois principais ingredientes do tijolo convencional para o nosso tijolo alternativo. Substituímos o pedrisco pelo plástico e a areia pela fibra de coco, dando a origem a um protótipo muito mais resistente, muito mais barato e muito mais leve. Eu bolei um equipamento eletrônico no qual ele totalize a quantidade de pessoas que entram e que saem de um recinto fechado. E esses dados vão ser enviados para uma página web, chamada TinkSpeak, no qual ela pega esses dados e transforma em gráficos. Esses gráficos são enviados para o gestor de estabelecimento, no qual ele vai estar podendo saber, por exemplo, o horário de pico do seu estabelecimento. Tem muita gente da 3M envolvida no desafio de inovação. Então, o Instituto 3M é que executa o desafio de inovação. Os funcionários da 3M participam como avaliadores e participam também, quando a gente vai estruturar as novas formações, enfim. E a 3M Gives, que é a nossa área de responsabilidade social internacional, também nos ajuda patrocinando o projeto à distância. E esse projeto, o desafio de inovação, ele é um best case da 3M no mundo. Então, é o projeto que aparece no relatório de sustentabilidade global da 3M e que a gente divulga no mundo todo para que outras subsidiárias em outros países possam ter programas de inovação também, vinculado diretamente aos jovens e aos professores. Eu estou realmente muito surpresa de estar avaliando. Eu não esperava o nível de envolvimento científico que eles tiveram nos projetos e a dedicação. Então, eu vi que foram meses e meses de experimentos, de tentativas. Eu acho que isso até motiva a gente em ver como eles estão trazendo coisas do futuro, ideias novas, coisas que a gente nem imaginou, assim, quando estava na época da escola. E eles trouxeram de uma forma tão leve num momento desse, mas com muito embasamento. Eu realmente fiquei bem impressionada. O nosso projeto é Aquaponia 2.0. A aquaponia consiste na integração de dois sistemas básicos de produção, a hidroponia e a piscicultura. Quando trabalhados em consórcio, a gente elimina 100% dos efluentes da piscicultura e utiliza os mesmos como principal forma de nutrientes para a planta. A gente começou fazendo uma pesquisa, todos os tipos de próteses para animais. E o único que a gente achou foi a cadeira de roda e a tala. Então, a gente decidiu fazer uma prótese de baixo custo e ajustável ao corpo do animal. Aqui no computador, a gente tem um protótipo da prótese e a parte de cima da articulação dela tem um formato de C. A parte de baixo tem o formato de um cilindro. Eles se encaixam e o movimento consegue fazer para frente e para trás. A parte do C, as extremidades dele conseguem travar e a perna não cai nem para frente nem para trás. Então, o animal consegue andar tranquilamente. Eu acho que é muito importante fomentar no jovem, desde cedo, despertar nele a ideia de contribuir com a sociedade, com o mundo, com ciência nessa questão de inovação. E com um propósito final. No nosso caso, melhorar a vida de pacientes. Eu vejo aqui, nesse evento, eles muito preocupados em vários aspectos em relação ao cuidado com o ser humano. Então, muito importante isso. O objetivo do nosso projeto é cicatrizar feridas de longa data e também substituir os fármacos vioral. Por conta que eles causam muitos efeitos colaterais no nosso organismo e o nosso objetivo é minimizar esses efeitos. O nosso projeto é um hidratante feito à base de ácido hialurônico proveniente da película da casca dos ovos. A gente fez esse projeto se baseando num baixo custo do hidratante, já que atualmente os hidratantes com esse produto, eles são muito caros. A 3M é uma empresa voltada para a inovação, uma das mais inovadoras do mundo, voltada para a ciência aplicada à vida. Então, a gente acredita que realmente o investimento nesta geração vai realmente fazer a diferença no mundo. Nós somos o clube de fã dublagem e estamos apresentando o nosso projeto de um combate diferente ao bullying. Espero que sejamos bons amigos e que não façam bullying comigo. O bullying não é uma coisa legal. Ninguém gosta de sofrer bullying. As pessoas que fazem o bullying são aquelas pessoas que já sofreram bullying, que sofrem na casa deles, então eles querem descontar a raiva deles em outras pessoas. Por isso a gente fez um mini filme, então, para conscientizar os alunos. Então, a gente apresentou, todos os alunos viram, a gente só quer que eles parem, porque na nossa escola a gente também sofre bullying e a gente não gosta disso. Isso não é uma coisa legal, então eu quero falar para vocês não fazerem bullying com ninguém. A gente continua acreditando que ciência aplicada à vida, que é o nosso lema, transforma a vida. E a maior felicidade que eu tive esse ano desse programa foi um depoimento de um ex-aluno que passou pela amostra recentemente, há poucos anos atrás, e que a gente contratou ele esse ano na 3M como estagiário. Ele foi inspirado pela amostra para buscar formação em química. Ele ainda é um estagiário da área técnica, com nível técnico, mas que é uma amostra de que o sistema está funcionando e que o ciclo está se fechando. Que sempre foi o meu grande sonho, de contratar, vir a contratar alguém que passou pela nossa amostra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto